Vamos lá, Renato Três Oitão, a pessoa que fala mais palavras por segundo no Brasil. É, eu não gosto de ver os vídeos dele, mas todo mundo pede pra gente assistir e a gente tá precisando de uns cortes polêmicos aí, porque a gente não tá com um corte polêmico o suficiente, né? Então vamos lá, vamos ver essa história aí, qual é que é. Aqui é a pessoa que eu digo, rapaz, se você não aceitar Bitcoin... O link não chegou, mas eu vejo depois daí. Você vai ser obliterado financeiramente, agora aceitar Bitcoin não é se expor financeiramente, não é entrar no site do Nubank, do PagSeguro e comprar aquela porra e largar lá. Não, é você aprender onde é que compra, como saca, como faz a custódia. Inclusive, esse feminismo todo, esse gino fascismo que a gente tá conversando aqui, Bitcoin muda a conversa. Na hora que seu filho... O Bitcoin é o primeiro ativo da história da humanidade que você pode levar pra você com o caixão, pro caixão. Se ninguém te honrar, você pode não dar a ninguém, matando você não lhe toma. Ele morre aquele dinheiro ou ele vai pra algum lugar? Ele vai pro fundo do mar. Tipo, esse dinheiro sumiu do mapa? Vai ser perdido isso. Uau. Top. Grande merda. Eu não vejo muita utilidade nisso, sinceramente. Tu constrói todo teu patrimônio pra depois ir pro lixo. Construiu pra nada. Porque tu não quer dar pra tua família porque tem um babaca. Você não vai deixar pra tua família, tu é um babaca, lamento. Luan Miguel. Quem disse, minha mãe disse que vocês são muito inteligentes pra ver a história da humanidade. Eu concordo. Oi, Luan Miguel, tudo bom? O primeiro ativo da história foi o Alexandre o Grande, é verdade. Tem isso também, é bem importante lembrar. Porque a gente conhece, né? Deve ter tido outros antes, né? Eu tava vendo o documentário e eu entendo porque que os nerdolas ficaram tão bravos. Na primeira cena do Alexandre eles falam que ele é gay. Então, como se eles só vissem um episódio, eles já iam saber. Ah, tá. Já iam saber, sabe? Tipo, não demorou episódios, assim. Foi os primeiros 15 minutos da série, já tinha. Daí eles já puderam desistir ali na hora. Perfeito. Perfeito. Não tem que reclamar, então. Se a sua mulher... Você pode chegar e dar uma boca dura. Eu estou dizendo, esse negócio de você achar engraçado a mulher estudar, a mulher dar pra quem quiser. Isso deriva de três... Isso é uma distorção. Que deriva de três mentiras. Ação de alimentos que não vai existir mais porque o patrimônio vai estar na rua. Peraí, você acha que a mulher não pode estudar? Boa, Vilela! Não, uma... Assim, olha o que o cara tem que falar pro Vilela manifestar um pensamento 1%... Crítico. Crítico contra a pessoa. Contra o convidado dele. Tanto é que esse programa foi gravado, né? Sim. Ele não deixou esse programa aí. Ele deixou... Imagina o Del Nando Moura chegar lá... Não, e tu pensa que isso aí é a versão editada do programa. Imagina tudo que ele disse. Imagina tudo que ele falou que não foi pro ar. Espiritual, financeira e física da pessoa, da família e do país. Mas, voltando... Ele respondeu? A gente tá sofrendo uma crise de... Não, não respondeu. Não respondeu. Só assim enrolou. Só volta, só volta. Só volta que eu quero ver o... Você acha que a mulher não pode estudar? Mas é um grande erro. Isso é uma autodestruição espiritual, financeira e física da pessoa, da família e do país. Mas, voltando... A cara do Vilela! A cara do Vilela, tipo... Moço, não entendi nada. Explica. Não, entendi. Explica. A gente tá sofrendo uma crise de fecundidade ou não? Isso é uma grande destruição... As previdências privadas... Teve uma queda na natalidade. O que eles querem dizer com crise de fecundidade? Que a gente tá tendo pessoas demais... Não, tá nascendo menos gente. Ou que a gente tá tendo pessoas de menos? Tá nascendo menos gente. Não é uma crise, é só uma queda. E não foi uma queda tão significativa assim. Teve menos bebês na cena, é verdade. Mas não foi tanto assim de diferença em relação aos outros anos. São mentiras, porque o jura é negativo. E as previdências públicas são mentiras por causa da crise de fecundidade. Mais velhos não podem ser sustentados por menos novos, não é isso? Isso aí beleza, né? E a causa disso é você achar que a mulher deve trabalhar, né? Qual o papel da mulher? Voltando ao primeiro livro. Que? A gente tá tendo uma baixa taxa de natalidade porque a mulher pode trabalhar? É, acho que sim. Acho que fez o que ele quis dizer. Será que não é porque tem contraceptivos, foram inventados, planejamento familiar... Porque você tem informação, né? Sabe o fato de que o salário mínimo nunca aumenta? Então como é que tu vai sustentar filhos em casa, sabe? Tudo isso. Valeu pela Rosa, Leandro e Luan. Primeira vez na live com vocês, Jesus. Sam, boa! Vamos lá, então. Começou com o Renato Trezoitão aqui, pra te beneficiar aqui. Defina a crise de fecundidade? É isso aí. É basicamente a baixa natalidade. O que vocês acham, Tiago Santinelli? A gente assiste, a gente gosta dele. A gente já viu alguns vídeos dele já. Um lixo. Lixo. Adoro quando dá uns momentos de lucidez no vilé. Elas são poucos, mas existem, é verdade. ...da Bíblia é o papel da mulher trabalhar e tirar o pão da... Mas se a gente for pro Velho Testamento, vai ter muita coisa que não faz sentido hoje em dia. E quando perguntaram a Jesus... Sacrifício de animais e tudo mais. Mas calma, isso Jesus... Não tem moto na Bíblia. Isso Jesus revogou expressamente. Ah! Ai, meu Deus. Isso Jesus revogou expressamente. Jesus nunca disse... Valeu, Teu. Ó, Jesus nunca disse que era pra parar de fazer sacrifício de animais. Ele nunca falou isso. Tanto é que eles ficam reclamando que ele... Vem nos comentários da gente dizer, não, mas Jesus disse que ele veio pra cumprir a lei. Então, se ele veio pra cumprir a lei, tem que continuar fazendo sacrifício. Aí, tipo, ah, ele revogou claramente. Não revogou nada, meu amigo. E assim, se ele não... Obrigado, Teu. Se tu tem que levar a Bíblia como regra, nada que ele diz ou deixa de dizer, tu pode fazer. É. Então, assim, ó, ele não disse que tu pode andar de moto. Ele também não disse que tu não pode andar de moto. Isso. Então, tu vai fazer o quê? E aí? Fica essa dica aí. Tu não pode tomar água tratada porque tem flúor nela. E aí? Onde é que diz que tu pode tomar água tratada? Até onde eu sei diz que tu não pode cortar o cabelo. Mas, ó, ele cortou o cabelo. Não é verdade. E fazia barba também. Pois é. E Jesus não revogou isso, claramente. É. Jesus, inclusive, tinha barba e cabelo comprido. Jesus disse que ele pode usar óculos de sol? Não, isso aí atrapalha. Que ele pode ir em podcast? Não, isso não é óculos de sol, isso aí é óculos de frescura. Sei lá, é aqueles óculos pra luz forte. Por isso que o Vilela usa esses óculos com essas lentes, sabe? Entendi, não sabia. Ele pega o que convém. Olha o Maria com o cabelo na régua. É. Nos últimos cortes. Já tô com ele na régua. Sabe? O Tudeu. Jesus disse que ele pode ir em podcast? Jesus disse que ele pode ter bitcoin? Não. Que ele pode falar sobre bitcoin? Não, não, não. Não? Não. Ah, tem outro vídeo pra gente ver depois ali que é muito bom. Aí, na vida. Corta a aliança de pele do pênis, ele revogou expressamente ou não? Revogou, revogou. Isso. A alimentação... Que? Ele não revogou a circuncisão, não. Onde é que ele disse que não é pra fazer circuncisão? Na cabeça do Ricardo Trezentão. Nossa, ele é muito doido das ideias, cara. Ele é muito doido das ideias. Quem disse o que vai levar você pro céu? Sim, ele só usa... Ele escolhe o que que ele quer pra ir de acordo com o que ele acha que tem que ser. Não que sai da sua boca e não que entra. Sim. Então essas partes foram expressamente revogadas ou não? Mas não deu tempo de Jesus falar sobre cada coisinha, cara. Rapaz, deu. Divórcio, Jesus não revogou o divórcio? Não. Ele disse... Expressamente o divórcio era um erro, seus corações não estavam prontos no dia... Mas ele não disse que ele revogou, ele disse só que era um erro que terem dado, que eu acho errado também. Porque pelo menos dava opção pros caras e pras pessoas se pararem, só que era só pros homens, né? Esse era o problema. Sim. Quantas vezes pornéia é utilizada como adultério na Bíblia? Zero. Pornéia não é adultério, é anulação de casamento. Tanto é... O que que você falou? A palavra original que tem nessa situação... Nossa, ele viaja muito, cara. Muito, muito, muito. Ele não fala nada com nada. É isso que eu digo, não dá pra fazer um react direito. O Bitcoin já perdeu. Já se perdeu na poeira. Não dá pra fazer um react decente, porque, cara, ele não fala nada com nada, mano. É tudo uma bagunça. E ele fica metendo Bíblia no meio. Foda-se a Bíblia, meu irmão. Se tu segue a Bíblia, foda-se. Eu não sigo a Bíblia. Eu não tô nem aí pra Bíblia. Ah, mas olha, não. Fica empurrando goela abaixo. Valeu pela rosa, Leandro Mello. Olha só, nós temos... Nós ganhamos quatro rosas até agora. Do Leandro da Hora, do Luan Miguel e do Leandro Mello. Só pessoas com ela nos deram rosas hoje até agora, nesse momento. Não pode fumar... Pode porque não tem na Bíblia, é verdade? É verdade. E não pode negociar Bitcoin porque não existe Bitcoin. Não, o Jesus não fala nenhum momento de Bitcoin na Bíblia. Não, nunca falou de Bitcoin. Essa palavra porneia é citada mais de 40 vezes na Bíblia. O que que é? E nenhuma vez é adutério. O que que é? Tanto, ó... Eu não tô... O cara que fala... O Vilela já perguntou 50 vezes o que que é. Não sabe. O cara não fala. Não sabe. Tá nisso de minha cabeça. Os 28 doutores que são reconhecidos na Igreja Católica e a tradição de 12 milhões da Igreja Católica tem divórcio por adutério. A tradução de 12 mil anos da Igreja Católica? 12 mil anos não, né? Acho que 2 mil anos que ele quer dizer. 2, é. Quem estudou mais a Bíblia? Foi eu, você ou os... Não interessa se a igreja... Se os caras da Igreja Católica estudaram melhor a Bíblia. Eles usaram a Bíblia pra fazer controle da população. Com certeza. Essa é a questão. Hoje eu tava vendo uma fala muito boa do Bart, do Dr. Bart Ehrman, que é um estudioso da Bíblia, fortíssimo. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, ó... A história, até o iluminismo, os pesquisadores tentavam... Antes do iluminismo, os pesquisadores trabalhavam não com a ideia assim de eu vou observar algo e eu vou entender o que que tá acontecendo. Eles olhavam pra algo e tentavam, com a crença deles, que eles tinham de mundo, adequar aquilo à crença deles. E aí, quando surge o iluminismo e começa realmente a ter a pesquisa científica, a beta do científico, eles começam a fazer assim, ó... Eu vou deixar de lado tudo que eu sei, eu vou observar o que tá acontecendo e eu vou tentar entender o que que é isso que tá acontecendo, mesmo que isso não compactue com a minha crença pessoal. E de lá pra cá, de 1800 pra cá, a gente botou o homem na lua. Porque a gente simplesmente começou a desenvolver a ciência como ela deve ser feita, sem nenhum tipo de preconceito e conceito da mente. A igreja católica retardou isso tudo ao longo dos 1500 anos, praticamente não vou dizer 1500, mas os 1000 anos que ela tava em atividade, ela retardou completamente a descoberta das coisas porque ela ficava sempre conformando tudo com a religião deles. Então eles não deixavam as ideias progredirem, nascerem, eles matavam elas em um berço, elas não deixavam elas irem adiante. Eram os poucos que conseguiam fugir, assim, que faziam alguma coisa. Eu me lembro de anjos e demônios. Eu sei que não é verdade, mas esse é o lore do anjo e demônios. Que os iluminatis voltaram e que os iluminatis eram os cientistas, que eram oprimidos pela igreja católica e daí eles precisavam se reunir em segredo. Não, mas isso aconteceu de verdade. Sim, mas não o anjo e demônios. Não, não da forma como o anjo e demônios fala, mas tinha sim. Sim. Oi, Nunes, tudo bom? A esquerda também quer fazer o mundo seguir a crença deles, mas... Que crença? Que crença. Me diz qual é a crença da esquerda, como um todo. É tipo, é fazer com que o pobre tenha o que comer e onde morar, é uma crença horrível. É, que crença péssima, né? Poxa. Boa noite, casal mais diverso que tá. Qual é o sofrimento da vez? Renato Três Oitão falando nada com nada. E essa parada, assim, ó... Colocamos o homem na lua e explodimos Hiroshima e Nagasaki. É, assim, nem tudo nasce. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Porque Estados Unidos colocou o homem na lua e Estados Unidos criou a bomba atômica pra abater a Rússia. É. Pelo mesmo motivo. Exatamente. Mas aí é que tá, né, tipo, a forma como é utilizado pelos governos, inclusive governo cristão, né, porque o governo dos Estados Unidos era um governo que se diz altamente cristão, por mais que se diga laico, é extremamente cristão. Ai, não, não é laico, porque só diz isso nas cartas que o Thomas Jefferson mandou. Não diz isso na Constituição. E aí, o próprio Oppenheimer diz assim, ó, eu quero compartilhar a descoberta que eu tive com todo mundo. Não, mas quem sabe a gente guarda. Quem sabe a gente guarda. Então, os cientistas, eles têm... Eles tinham a ideia de fazer algo bom com aquilo. Mas o governo não quis, né? A igreja monopolizava toda a intelectualidade. Exatamente. Jesus e o Bitcoin são irmãos. É verdade. A Bíblia... Estudei a Bíblia e agora odeio o cristianismo. É mais ou menos assim que funciona. Boa noite, Vitor Pessoa. Boa noite, Vitor. Boa noite, Nunes Deck. Tudo certo? Estamos bem também. Eu já dei boa noite pra ele. Ah, desculpa. Eu não tinha dado boa noite pra ele. Tá. Quem perturba a paz alheia em transporte público é a direita com os crentes fanáticos. É verdade. Não só no transporte público, no supermercado, na parada gay, no centro da cidade, das cidades, lá em Santa Catarina. Lembra? Não sei se a gente viu em live, né? Do cara lá ia levando uma... Balneário Camboriú. Levando um spray de pimenta na cara. É. É. Mas é isso mesmo. Então, tipo assim... Aí, tá. Tu vai falar do... Ah, mas os teólogos católicos... O objetivo dos teólogos católicos era reforçar o poder da igreja católica sobre os... Sobre os próprios... Sobre as pessoas. Tanto é que foram os teólogos católicos que começaram a inventar uma desculpa pra frase de Jesus sobre os ricos. Que a gente já falou aqui um milhão de vezes, tá? Quando fala que o camelo não passaria por um buraco de agulha, mas é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, até o século 12, mais ou menos, 11, 12, era exatamente isso que eu queria dizer. Um rico não vai entrar no reino dos céus. A igreja católica, no século 11, 12, começou a pensar, hum, vamos perder os ricos, precisamos fazer algo. Aí, o que eles fizeram? Começaram a dizer, não, mas veja bem, é porque tinha uma porta do lado de Jerusalém, é uma porta pequenininha. Ah, mas é que era uma corda, e aí a corda de barco e o buraco de agulha é um ferrinho um pouquinho menor, e aí o camelo é a corda e tu passava... É pura desculpa esfarrapada. Todos os teólogos modernos que tiram de lado a crença e analisam o texto pelo que ele quer dizer, concordam e reafirmam que não tem nada disso. É uma hipérbole que Jesus usa, não é uma metáfora. Uma hipérbole é um exagero para significar algo, para referendar algo que ele está querendo dizer. E é isso que ele faz. Ele faz uma hipérbole para dizer, não entra um rico no reino do céu nem fodendo. Era isso que Jesus queria dizer. Maldito YouTube não me notificando é um clássico do YouTube, né? É um clássico do YouTube. O povo inventa fanfing em cima de fanfing. Aham, supostamente foi para a palavra de Deus. Ah, tá. Ah, tá. Em uma forma de legitimação de poder, tá, já foi. Mas a partir do momento que eu crio algo com a fissão nuclear, algo bom não ia acontecer. Por que não? Sei lá. Eu acho assim, ó. A fissão nuclear, tu pode usar para produzir energia. Energia, que é o que eles fazem muito nos Estados Unidos. É. Na Rússia também. Na Rússia também, acho que na Argentina também, né? Na Argentina também. Na Argentina tem um grupo de energia nuclear lá em Barilote, inclusive. Aqui a gente não faz porque a gente tem bastante... Não, a gente fez em Angra do Reis. É, mas a gente tem bastante recursos naturais para não precisar. Isso. Inclusive eu tenho uma amiga que ela trabalha com uma empresa que está tentando levar fontes de energias renováveis para a Europa. E eles veem o Brasil como um grande expoente por conta do número de hidrelétricas que o Brasil tem. E como isso consegue gerar energia... Eles ficam abismados quando eles descobrem que o Brasil consegue gerar toda a energia elétrica por conta. Com tudo que acontece aqui, se tivesse um monte de power plant, de energia nuclear, ia ser um Fukushima por ano. É. Mas Angra do Reis tem, né? Só que parou de se pensar nisso, né? Mas também não precisa, não precisa. É, eu acho desnecessário. Mas é uma energia limpa, é uma energia limpa e é menos, impacta menos o meio ambiente do que uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica é mais... Eu imagino. O que a igreja sempre quis for controlar, ter poder sobre a população. Você acha que o fanatismo religioso só vai acabar com o Estado dando uma vida digna para os mais pobres? Talvez. Não sei. Não sei, não. Não, não, aqui ó, fanatismo religioso nunca vai acabar. Não. Então, no momento que tu tem um religioso moderado, tu vai ter um terreno fértil para existir um fundamentalista em algum momento, tá? Sempre que houver um religioso moderado, sempre que tiver alguém que é coerente, essa pessoa vai abrir o caminho para que existam fundamentalistas em algum momento. A religião sempre vai levar para o fundamentalismo. Não importa a religião. Seja budismo, seja hinduísmo, sabe? Qualquer religião, no fim das contas, pode virar extremismo a qualquer momento. É só pegar uma pessoa pavirada que interprete como ela bem entender. Boa noite, quer ver se terminar uma partida de Valorant e vim correndo assistir. Boa, Pedro Lopes. Já assistiram o episódio 3 dos X-Men? Maravilhoso. Gostei bastante, muito interessante e animação linda de novo, né? Porra, a mim cagou assim, ó. Tava vendo esse episódio. Foi nível aquele episódio da Buffy do Halloween. Qual deles? O mais foda lá, o Shush. Não, aquilo lá não é Halloween. Hush. É Hush, não é Halloween. Não é? Não, não é de Halloween. Meu medo é aquele lugar quente com gente esquisita, o Texas. Nossa. Eu queria visitar o Texas. Deve ser legal. Eu não sei muito o que tem lá. Tem outros estados que eu queria visitar mais, lá nos Estados Unidos. Mas eu queria um dia ir pro Texas. A Beyoncé nasceu lá, então não é de todo ruim. Ah, sim. Num período de guerra, sim, que eles iam usar pra alguma coisa ruim. Óbvio. É. Eu acho assim, ter uma crença pessoal é uma coisa. Vomentar a religião eu não acho uma boa. Vi um cara falando que trabalhamos mais que um camponês da Idade Média. Ah, pois é. É verdade. Tu pensa, eles sofriam naquela época, mas eles passavam metade do tempo deitado, dormindo, comendo e batendo punheta, né? Que era o que eles tinham pra fazer naquela época também. E eles eram bem... Tinha uma vida bem mais tranquila que a nossa. O Sheldon também nasceu no Texas. Isso equilibra as coisas. Depende, o Sheldon é o personagem ou o ator que faz o Sheldon? Porque daí a gente tem o Jameson Eccles também nasceu no Texas, então... Esses caras reconhecem que não houve divórcio. Esses caras reconhecem que essa palavra se refere à anulação. Quem que estudou mais? Santo Agostinho e tal ou eu e você? Ou não? Quem estudou mais a Bíblia? Eu e você ou Santo Agostinho? Santo Agostinho. Eu não sei o que ele tá falando. Mas eles dizem que... Isso é anulação. Isso é anulação. O que é anulação? Não é o divórcio? Não. Qual a diferença? Não existe divórcio. Jesus foi claro, ele disse isso cinco vezes. Aí depois os caras caem insistindo muito em situações de limite. Mas aí Jesus também disse que ele veio pra cumprir a lei e não pra negar ela. E aí? Ele se contradisse então, é isso? Jesus sempre se contradizendo, né? Foda. É isso. O que depois eles insistirem muito em situações limite, Jesus disse, não existe divórcio. O que existe é porneia, que é anulação. Você casa com a mulher dizendo que é virgem e a mulher deu as cinquenta caras. Você casa com a mulher achando que era mulher original e é uma trans, né? Isso com um Romário lá. Caralho, meu. Que louco escroto, bicho. Não dá pra trancar ele. Vai tomar no rabo. Não dá pra trancar ele. Vai tomar no rabo, transfóbico, homofóbico. Não dá pra trancar. Não dá pra trancar esse cara. Ele é muito podre, pelo amor de Deus. Comeu o nome Zampiroli, segundo Zampiroli lá. Não, mas ele tá dizendo que Jesus disse que, ah, que não devia ter dado divórcio igual. Porque tem uma frase que Jesus diz lá quando eles falam do divórcio que o divórcio não deveria existir de qualquer forma. Porque assim, né? Querendo ou não, gente, eu sei que a gente meio que passa pano. Normalmente quando a gente vai tentar pegar, botar, fazer, fazer a rapuca pra crente, que eu chamo. A gente faz a rapuca pra crente e a gente sempre usa Jesus como base. Jesus não disse isso, Jesus não disse isso. Mas Jesus é tão reaça quanto Deus do Antigo Testamento. Enquanto Deus do Antigo Testamento matava as pessoas aqui na Terra, mandava fazer genocídio e tal, Jesus manda todo mundo pro inferno, né, cara? Jesus manda todo mundo queimar no lago de fogo, né? Então, eu acho que Jesus é um pouquinho pior que Deus do Antigo Testamento. É isso, Zampiroli não disse que ele comeu e só descobriu depois, não é isso ou não? É isso, mas não tem essa conversa ou não? Tem. É isso, você casou com a trans, você casou com a mulher, você foi enganado, né? A cara do Vilela, sabendo que, tipo assim, é melhor não falar nada. Se antes, se você casar, ela é uma mulher? Não, é uma mulher. Se você não conseguir disculir, sabe? Olhar pra ele e dizer, nossa, um dia, sabe? Você não era mulher. Não, mas eu quero saber qual é a definição dele de mulher. Não existe definição de mulher, essa é a questão. Exatamente, ele vai dizer o quê? Ah, é uma mulher que tem útero, então uma mulher que não tem útero não é mulher. Exatamente. É uma mulher que pode ter filho, uma mulher que é infértil não é mulher. Aí vamos entrar nessa discussão, o que é uma mulher? O que é uma mulher, sim. Me responde. Eu tava tendo essa discussão com a Ingrid na minha cabeça anteontem. Sabe como as pessoas, quando elas ficam com insônia e ficam virando de um lado pro outro, elas ficam pensando nos problemas que elas têm na vida delas? Eu fico debatendo com a Ingrid e com o Paulo Cogos na minha cabeça. Então eu tava debatendo o que é ser mulher na Ingrid, porque eu nunca consegui, eu nunca consegui deixar pra trás aquele corte que a gente viu dela falando com a guria no podcast sobre o que é ser mulher, e a guria comeu bola. A guria comeu muita bola. Comeu muita bola, comeu muita bola. Não foi a Isabelle, né? Não foi a Isabelle. E aí eu fico pensando, tipo, o que eu falei pra ela quando ela fosse pra mim dizer, perguntar pra mim o que é ser mulher? Só ia dizer, é ser mulher? Eu dei, na verdade, naquele corte eu dei um monte de definições do que é ser mulher. Mas aí pode ser anulado. Se você pegar uma mulher, a mulher apresenta um falso pai, um cara que não é o pai dela, uma falsa mãe, uma profissão que ela não tem, diz que é virgem e ir casar com você. Mas, meu Deus, você é muito buço se tu ver tudo isso e não souber que ela tá mentindo pra ti. Depende, ela é uma pessoa boa. Porque tu vai casar com uma mulher que mente que aquele pai, aquela mãe, ela tem um falso emprego. Sei lá, ela tem vergonha de ser órfão, ela tem vergonha do emprego dela. Acho muito difícil isso aí. Eu sei que, assim, ó, teve uma história de um colega nosso da rádio que ele começou a namorar com uma guria. Tipo assim, ele era um cara meio, 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 como é que eu posso dizer, meio avoado das ideias, assim. Ele não era muito sério, assim, gostava muito de fazer... É, ele era meio tongão, assim. No sentido de que ele era meio, meio avoado, avoado. Aí, ele começou a namorar com uma guria e todo mundo ficou chocado, porque era uma guria que não tinha um braço. E todo mundo ficou chocado, porque, tipo, nossa, olha que louco, o fulano aí tá namorando com uma menina que não tem braço, né? Pô, tu vê, ele sempre, né, sempre tão zoeiro e tal, sempre falando um monte de coisa. E agora ele tá aí namorando com essa menina e tal. E todo mundo se surpreendeu, assim, o cara ficou meses com a guria, assim. E aí, ele, um dia, ele chegou lá e tinha terminado com a guria. E aí ninguém entendeu, tipo, pô, o que que houve, né, fulano? Por que que tu terminou com ela? Não, não, é que eu tava um dia namorando, tava lá com ela e eu bebi demais. E aí eu perguntei pra ela, escuta, por que que tu não me abraça direito? E aí a guria olhou pra mim, como assim, como assim, fulano? Eu quase falei o nome dele. Como assim, fulano? Por que que tu não me abraça direito? Sendo que tu vai me abraçar, tu vai me abraçar com um braço. Aí ela, mas fulano, eu não tenho outro braço. E ele, quê? Ele não tinha notado que ela não tinha um braço. O tempo todo que eles estavam juntos, ele não sabia que ela não tinha um braço. E aí ele terminou com ela. Quando ele descobriu que ela não tinha um braço, ele foi lá e terminou com ela. Muito filho da mãe, é muito filho da mãe. Não, e o cara simplesmente terminou com a mina. É, tipo, mas foi, é real, é real isso. É real essa história. Se você tivesse mentindo, eu falaria pra vocês. Não, essa história, nossa, a gente ficava chocado quando nos contaram isso. E ele disse, não, eu não sabia, porque era inverno, então ela tava sempre de casaco. E eu achei que ela só não gostava de tirar o casaco. Mas foi isso aí. Foi isso aí. É um episódio de It's Always Sunny. É um episódio de It's Always Sunny em Philadelphia. É muito. O Dennis namorando com alguma mina assim, né? Não, não ia ser o Dennis, ia ser o Mac ou o Charlie. Não, mas o Dennis também faria isso. O Dennis também faria. O Dennis não estaria aquele naquela, não tinha um braço no começo de conversa. Não, mas se ele não conseguisse notar, ele ia ser o primeiro. No momento que ele soubesse, ele ia terminar com ela. E ia humilhar ela na frente de todo mundo ainda. O casamento é verdadeiro? Aí pode ser do lado. Ela é a pessoa de verdade? Porque, tipo, tu não tá casando com o pai dela, tu não tá casando com a mãe dela, tu não tá casando com o emprego dela. Não, mas é que daí tem que ver que, né, mentiu, né? Sei lá, tem mentiras piores, eu acho. E você é que ele é casado? Porque eu tava lembrando o 4x4, o Raí passou o tempo todo fingindo que ele tinha paz, porque ele tinha vergonha de ser órfão. Uhum. E daí, quando ele foi conhecer a mãe de verdade dele, ele fingiu que ele era dono da oficina. Uhum. Porque ele tinha vergonha de ser só trabalhar na oficina. Sim. Sabe, então... Vai saber, sabe? Ela tem vergonha. Gente, vamos deixando o like aí. Como assim você não tem o braço tudo acabado, huh? É o tipo de pessoa achar que cego não pode se apaixonar na primeira vista. Mesma vibe do... Não sei o que, é careca. Uhum. Começa a abertura de office. Leatherface também, é. The office tema intensifies. Qual foi que eu ouvi do... Texas Chainsaw Massacre. Gente, eu vi um vídeo esse final... Essa semana. Eu vou ter que te mostrar esse vídeo, é muito bom. Tá. Vamos continuar aqui. Não é mentira, não é isso ou não? É só nesse caso. É anulação de casamento. Porneia é comportamento sexual anterior ao casamento. É anulação de casamento, não é divórcio. A gente caiu nisso por quê? A gente tá falando de outra coisa. A gente caiu nisso por quê? Ah, tá, tá. A gente tava falando que... E Jesus alguma vez disse... Não, a mulher agora tem que trabalhar. Agora acabou o negócio de obediência da mulher ao homem. Ah, travou. Ele disse isso? Ah, cara, eu não sei. Ele disse que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Foi isso que ele falou nisso. Não, não botei pra gravar. Não, não botei pra gravar. Mas tudo bem, eu vou botar agora. Aí, tá gravando. E a mãe solteira vai fazer como? Não vai trabalhar? Vai morrer de fome? Toma. Pois é. Ela deveria ter pensado nisso antes, né? Se a pessoa tiver que trabalhar, é um problema dela. Mas esse não é o papel dela. Então, por que em vez de tu reclamar do papel dela, tu não vai atrás do marido que largou a ela? Não, mas não é culpa dele. E dizer pra ele, ó, o teu papel é prover pra essa família. Não largar a tua família. Não, porque na visão deturpada dele, não é culpa do... Nunca é culpa do homem. É culpa sempre da mulher que foi lá e fez a... Mas tu viu como quebrou ele no meio ali, essa pergunta? Então, a mulher é uma história onde deve trabalhar? Aí, na cabeça dele, os negócios que se ligaram foi, é, mas ela devia ter pensado melhor antes de fazer o filho. Mas, tipo, uma mulher não quer fazer o filho. Tu sabe aquele... Aquele dia 7 vai ter o... Aquela entrevista do Eduardo Moreira com o psicólogo americano, aquele, o Aronson. Ah, tá. Dia 7. Ele inventou o termo dissonância cognitiva. É mesmo? Que foda. Tá aí a dissonância cognitiva... Exatamente. Isso acaba na nossa frente. Na nossa frente, é as coisas tentando se achar ali, porque ele foi colocado à frente de um fato que não se encaixa com a visão de mundo dele. Tu sabe que o Luigi falou uma parada que eu achei muito interessante, que ele disse assim, tu vê, né, como um cara que alguns anos atrás, na zoeira, comprou uns bitcoin, hoje tá rico, e é o tipo de pessoa que vai nos podcasts e fala merda. O louquinho da esquina lá, que comprou uns bitcoin 20 anos atrás, agora é o cara que dá opinião no Vilela. Top, né? Que massa, né? Que distopia que a gente tá vivendo, né? Distopia, song of the dead. Dead-o. Distopia, song of the dead-o. Tá, vamos terminar de ver, daí tu vê o vídeo. Pode ser, pode ser. Aí tu procura o vídeo, aí. Porque o pessoal tá reclamando que tá travando, e é por causa disso. Você já ouviu falar na experiência do Universo 25? Mas ela pode trabalhar, então. Você já ouviu falar nessa experiência do Universo 25? Não, o que que é? Você pega um monte de rato, e você coloca eles em uma situação de estresse, que todos têm que se comportar como homens, daí quando você tira o estresse, as fêmeas nunca mais... Como homens? Mas eles são ratos, como é que eles vão se comportar como homens? Como é que um rato vai se comportar como homens? Não faz sentido nenhum, Vilela. Pergunta isso, Vilela, pergunta isso pra ele. Você coloca os ratos numa situação de estresse... Isso, e que todos têm que se comportar como homens pra sobreviver, aí depois você tira o estresse, e as fêmeas nunca mais, nunca mais se comportam como fêmeas, e também não cria o filho mais. Elas viram? Viram machos. É a primeira e a segunda a morte. Se você fizer uma mulher se comportar como homem, ela vai perder a propriedade dela como mulher. É por isso que o homem pode dormir com 10 mulheres e continuar sendo um bom marido, e a mulher que dormiu com 4 nunca será... Não tem nem o que argumentar, não tem o que argumentar, é só patetize que ele tá falando. Explodir ninguém. Vou usar esse argumento. Não, não tenho o que dizer. Dor física. Esse podcast me fez perder a fé na humanidade. Eu sabia que ia ser nesse nível, assim, onde não gera as coisas que ele fala, porque, tipo, cara, ele... Entro com a minha mulher, acho que não vai funcionar. Rapaz, onde eu trabalho? Onde eu trabalho? Tem um colega de trabalho meu que pegou os dois filhos, fez o local de crime dos dois filhos mortos. Nossa. Eu tenho... Tem onde eu trabalho, tem mulher que desistiu de ter filho, porque toda vez que engravidava, abortava, por causa do nível de estresse de perder noite. Isso é um serviço pra mulher? Mas você tá falando de assim. Isso é um serviço de mulher? Mas esse é a forma de exceção. Tô falando de gente que trabalha comigo, da galera, tem lugares piores ainda do que eu tô, não é isso ou não? Esse é um serviço de mulher? Isso é um serviço de mulher o que eu faço? Sim. Esse lugar onde eu tô é um serviço de mulher? Sim. Hein? Sim. Sim. Porque o estresse também afeta os homens negativamente. Sim. Não só as mulheres. Eu não sei, ele acha que não afeta... Olha as babaquias que ele tá falando, ele acha que não afeta os homens de alguma forma. Não. Ele é todo bugado das ideias e ele acha que não afeta, só afeta as mulheres. É, só afeta as mulheres. Uma mulher vai pra um lugar desse e continua sendo uma mulher normal? Hein? Defina normal. Eu tô dando um exemplo de uma coisa. Tu é normal? Tu não é normal. Se for comparar contigo, Ele tá sofrendo fisicamente, mas ele tá se fortalecendo, maiormente você diz, eu estou servindo na lei, não é isso ou não? Eu tô combatendo o vagabundo. Não, não é. Toda vez que ele dizer isso ou não, eu vou dizer não, não é. Totalmente, né? Você acha que é de boa um lugar que a mulher toda vez que continua trabalhando, ela aborta? Sim. Mas isso, num nível de estresse, de acordar de noite e tal, é de boa pra mulher, isso não muda na dor, Isabela. Ah, tem mulher que aborta, tem homem que se mata porque não aguenta, cara, faz parte da pressão. Não, mas tem muito homem também que não aguenta. A resposta não é mulheres não podem trabalhar nesse meio. A resposta é o jeito como esse meio funciona, não funciona. Opa! Romulo Freitas, adicional de insalubridade, feliz passo, obrigado. Obrigada, Romulo. Nossa, olha, tava precisando. Ele comeu os bitcoin com mostarda, sim. Tava precisando, porque olha, tava difícil. Tava bem difícil. Sabe, tipo, aí a resposta dele é a mulher tem muito estresse nesse meio de trabalho e a mulher, quando ela engravida, ela tem um aborto espontâneo. Precisamos tirar a mulher desse local de trabalho. Não precisamos mudar esse local de trabalho pra que ele seja mais saudável pra todo mundo. Não dá pra entender. Ai, ai. Vamos ver se aqui esse vídeo é muito bom. Tá, o cara tava tendo... O cara queria mostrar... Não vai ficar muito mais alto que isso. Mas o cara tava querendo mostrar que ele tava... Ah, não, tá nada. Dá pra botar assim. O cara tá querendo mostrar que ele tava tomando um golpe. Presta atenção, galera. Ah, sim, claro. Com certeza. É da... É da... É da... É da Paiol? Isso. Ah, legal. Tá bom. Deixa eu tirar uma dúvida. Qual é o... Esse sorteio é o quê? Vocês vão presentear o quê? O sorteio será um mês de banho e tosa grátis ou o senhor tem a oportunidade de pedir 3 mil no Pix também? Nossa, que legal, cara. Vamos lá. Eu ia pedir 3 mil no Pix, né? Entre um banho e tosa grátis e 3 mil no Pix? 3 mil no Pix. Vamos ver o que tem que fazer. O que eu faço? Tudo bem. Eu vou... Tá ótimo. Maravilha. Eu gerei. Chega na tela inicial do seu WhatsApp. Contém 6 dígitos numéricos. Pode me informar? Sim, é 248-239. 239. Isso. Um momento. Tá. Esse é o cara mais burro do ano. Esse vídeo é maravilhoso. Aí o outro... Que nem diz o Tarcísio. É um engenheiro de obra pronta. O outro... É, não. Eu tinha que ter passado o número errado depois que o cara botou o número certo. Se fudeu. Ué, desconectou. É que nem o cara que vai tirar foto. Ó, comprei um gift card da Nintendo e posta a foto com o número. Ai, cara. Com o número. Meu Deus do céu, sim. Intancável. Só faltou passar a conta do banco com a senha. Só faltou fazer o Pix pra ver se recebia, né? Bah, olha. Esse aí foi foda. Mas eu gostei demais desse vídeo. Com esse finalzinho de The Office, ficou perfeito ainda. Ai... Mas é um banho de tosse de 3 mil reais com banho de ouro e shampoo de diamantes. Ai, daí tá maravilhoso. Obrigado, Renan. Obrigado, Murata. Obrigado, Potato. Obrigado, Paulo Hino. Obrigada pelas rosas, pessoal. E pelo... A gente não faz. Coração de dor é que a gente não faz. Porque apoia a hidroginia. A hidroginia. Mas o Romulo meteu... Valeu, Vitória. Valeu, Vitória. O Romulo meteu um superchat aqui e já cobriu todos os presentes aí da live. Muito bom. Obrigado. Obrigada, gente. Lembrando, vamos aproveitar pra relembrar todo mundo antes do próximo vídeo. Vamos. Que dia 1º é o aniversário do canal. Isso. Então, pra comemorar, nós vamos sortear uma camiseta da Corvo Geek. Isso. Para os nossos apoiadores. Apoiadores-membros. Pra você ser um apoiador, pode ser pelo apoia.se bar canal SideQuest. Pode ser se tornando um membro do canal no YouTube. Cinco pila. Cinco pilinhas. Ou um subscriber do TikTok. E só pra vocês saberem, tá? Essa semana a gente começou a fazer outras lives diferentes e tal. E tem vídeo exclusivo pros membros do YouTube. que é a locadora do Misa. Onde eu dou dicas de filmes que o pessoal nos pede nas lives aqui, do que eu faço, com a nossa coleção que a gente tem aqui, pessoal. É bem legal. Camisetas maravilhosas. Entrem lá no Instagram deles. Sabe? Corvo Geek. Corvo Geek Store. E se vocês querem concorrer a uma camiseta, né? Cinco pilinhas. A camiseta deles é o quê? Sessenta e cinco? Não, sessenta pila. Viu? Vale muito a pena. Depende, né? Depende do tamanho, né? Acho que o teu é mais barato que o meu. Mas a minha é sessenta. Muito boas as camisas deles. Gosto bastante. Tá bom, peoples. E assim, a loja tá começando. E ele... O cara que trabalha lá, ele é muito... Muito gente boa, assim. Bem atencioso também. Se vocês forem lá falar, querem ver alguma stampa especial, falem com ele. Diz que vocês viram no... Aqui no canal. Não que vocês vão ganhar nenhum desconto, porque ele não nos patrocina. Ele não nos patrocina. Mas é, é legal ele saber. Vai que ele resolve nos patrocinar. Eu aceito patrocínio em camiseta. É, porque a nossa ideia é fazer mais sorteios mensais daqui a uns tempos, quando a gente estiver mais desequilibrado. É, a gente costumava fazer. Todo mês a gente sorteava livro pros apoiadores. Tá botando água do teu lado aí, eu tenho que ficar te enchendo o saco pra pedir água. Mas aí eu tenho que te encher... Super lacração em X-Men 97. Tá botando água do teu lado? Tá botando água do teu lado? Ah!